Fala, viajantes da cozinha! Hoje a gente vai fazer o Xistudão Uruguaio! É tivito, bebê! Põe bacon, presunto, carne, ovo, mistura tudo, faz um lanche que é bom demais! Rola a vinheta! Fazendo receita de Copa do Mundo, não dá pra deixar o Uruguai de fora. Os caras são o máximo, é o time da garra, o time que nunca mais ganha porra nenhuma, mas estão aí, ó, na loucura, o Fantasma de 50. E é bem pertinho da origem do tivito, que é um sanduíche que nasceu por volta de 1940, num restaurante em Ponta del Este e acabou virando a cara do país todo. E é o que eu falei, é um Xistudão mesmo. A gente vai começar, tem um fiozinho de azeite, a frigideira quente, começar dando uma fritadinha num bacon aqui. Ó, eu comprei a pecinha de bacon e cortei em casa, por isso que ele é mais grossinho, mas também aquele bacon defumado, mais saborosinho e tal. Mais ou menos três minutinhos aqui de cada lado. Já deu pra ver, olha a carinha dele, ó, estourando tudo, mas tá lindo. Diminui um pouquinho o fogo. Vamos aproveitar a gordurinha do bacon e fritar o ovo em cima. O que você acha? Bem light? Se ela ficar muito mole na hora que você colocar no lanche, ela vai tipo... O que é uma delícia, mas vai fazer uma sujeira desgraçada. Tem alguns lugares no Uruguai que servem com o ovo cozido. Cozinha o ovo, pica e coloca no sanduíche, mas aí é a gosto do cliente, a gosto do freguês. Vou colocar uma pimentinha aqui, porque eu não tô fazendo nada, né? Enquanto o ovo está finalizando, aqui eu tenho bifes de alcatra, bem fininhos, e os pedaços que não estavam tão fininhos, eu dei uma marteladinha, porque a ideia de ele ficar fininho, porque aí vai dar um susto na frigideira. Eu já vou colocar um pouquinho de sal nesse primeiro aqui, porque tirando o ovo eu já emendo ele. Tá bacana, tá legal, tá bom. Põe aqui junto com o ovo. Um pouquinho de azeite, só pra garantir que não vai grudar, já tá fazendo fumaça. Tem algumas receitas de tivito, já vi por aí, que faz com a carne cortada em tirinhas. Mas eu já vi em tirinhas, eu já vi em bifes inteiro. Tem as duas, relaxa. Não tá errado do jeito que você fizer. A única coisa que não é, é hambúrguer. É um bifinho aqui. Então, mais ou menos um minuto, minuto e meio no máximo, de cada lado e você já tira. Ó, já vou tirar o primeiro. E ele descansa aqui do lado do ovinho. E já vem o segundo. Na sequência. Já era. Vou tirar esse daqui daqui também, deixar ele descansando. Tem um pimentãozinho amarelo. Assado. Eu assei ele com um pouquinho de azeite. Por quê? Em algumas receitas tradicionais diz que vai pimentão. Algumas receitas diz que ele é opcional. Só abri o pimentão, deixei 40 minutos no fogo, mais ou menos 200 graus. Reguei um pouquinho com azeite. Na mesma frigideira que a gente tá fazendo tudo. Deixa eu só colocar um golinho de azeite. Só pra pegar essa carinha aqui. Eu vou dar um... No presunto. É só pra ele dar um gostinho da frigideira. Olha aí. Só dar um queimadinho. Aí, ó. No fogo baixo mesmo, eu volto o bife. Volto o ovo. Vou pegar esse aqui que tá mais bonito. Queijo aqui em cima. Queijo aqui em cima. Pro queijo derreter, você pode até dar uma leve abafadinha. Que tal? Normalmente, eles usam um pãozão de hambúrguer, que eles chamam de tortuga. É um pão maiorzão. Eu vou usar um pão de hambúrguer normal. Eu dei uma leve tostadinha nele antes na frigideira. Vou passar um pouquinho de maionese no pão. Olha, que beleza isso aqui, meu Deus! Gente do céu! Um pimentãozinho. Uma fatiazinha de bacon, porque a gente é light. Alface. Light. Duas coelhinhas de tomate. Coloca um salzinho aqui, ó. Você pode servir assim. Aberto. Bonito. Gostosinho. Hermano del cielo. Faça na sua casa, curta, compartilhe. Semana que vem tem mais receita de Copa do Mundo. Tchau. Tchau. Obrigado.